Luke Bryan é um dos mais renomados cantores e compositores da geração atual. Iniciando sua carreira musical em meados dos anos 2000, foi em 2007 que ele lançou seu álbum de estreia. Bryan não demorou muito para estabelecer uma forte presença na indústria da música. Sua estreia veio com seu single, On My Friend Say, que foi bem recebido pelo público. Ele seguiu com seu primeiro álbum de estúdio, I'll Stame. Depois de lançar alguns álbuns e singles, Bryan teve sucesso mundial com seu terceiro álbum de estúdio, Talgates e Tannines. O álbum alcançou o primeiro lugar na parada Top Country Albums e o segundo lugar na parada Billboard 200. Este foi o início de sua história de sucesso que continuou com o lançamento de seus outros dois álbuns, Crash My Party e Kill The Lights. O que mais? Bryan se tornou o único artista de música country a alcançar seis singles número um de um álbum na história da parada Billboard Country Airplay. Embora Bryan tenha alcançado grande parte de sua fama como músico e cantor country, seria errado dizer que ele se limitou ao gênero. Bryan também explorou outros gêneros, como o rock alternativo. Ele frequentemente incorporou elementos de outros gêneros musicais em sua música. Sua jornada como músico e cantor foi inspiradora. Atualmente, ele já vendeu mais de sete milhões de álbuns, 27 milhões de faixas e tem 16 hits número um e álbuns de platina dupla consecutivos. Seria errado dizer que ele se limitou ao gênero. Bryan também explorou outros gêneros, como o rock alternativo. Ele frequentemente incorporou elementos de outros gêneros musicais em sua música. Sua jornada como músico e cantor foi inspiradora. Atualmente, ele já vendeu mais de sete milhões de álbuns, 27 milhões de faixas e tem 16 hits número um e álbuns de platina dupla consecutivos. Seria errado dizer que ele se limitou ao gênero. Bryan também explorou outros gêneros, como o rock alternativo. Ele frequentemente incorporou elementos de outros gêneros musicais em sua música. Sua jornada como músico e cantor foi inspiradora. Atualmente, ele já vendeu mais de sete milhões de álbuns, 27 milhões de faixas e tem 16 hits número um e álbuns de platina dupla consecutivos. Luke Bryan nasceu Thomas Luther Luke Bryan em 17 de julho de 1976, na zona rural de Lisboa, Georgia, Estados Unidos, filho de Leclerc Watkins e Tommy Bryan. Seu pai era agricultor de amendoim. Luke tinha uma irmã mais velha chamada Kelly e um irmão mais velho chamado Chris. Aos 19 anos, Luke deveria se mudar para Nashville. No entanto, a tragédia atingiu sua família quando seu irmão mais velho, Chris, foi morto em um acidente de carro. Bryan não podia deixar sua família em tal estado emocional e, em vez disso, matriculou-se na Georgia Southern University, em Statesboro, Georgia. Enquanto estava na faculdade, ele era membro da fraternidade Sigma Xi. Em 1999, formou-se em administração de empresas. Foi apenas em 2007 que Bryan chegou a Nashville, depois que seu pai o persuadiu a seguir uma carreira na música. Ao chegar a Nashville, Bryan ingressou em uma editora na cidade. Sua primeira faixa foi a faixa título do álbum de 2004 de Trave Street, My Onky Tonk History. Pouco depois de chegar a Nashville, Bryan assinou um contrato de gravação com a capital Nashville. Durante este tempo, ele co-escreveu o single Good Directions, de Billy Corrington. A música alcançou o primeiro lugar na parada Hot Country Songs, em 2007. Junto com o produtor Jeff Stevens, Bryan co-escreveu seu single de estreia, All My Friend Say. A música alcançou o número 5 na parada Hot Country Songs. Após o sucesso de seu single de estreia, Bryan lançou seu primeiro álbum de estúdio, Iris Tame. Enquanto seu segundo single, We Holding Trucks, alcançou o número 33 nas paradas, o terceiro single intitulado Country Man alcançou o número 10. Em 10 de março de 2009, Bryan lançou uma extended play, EP, intitulado Spring Break With All My Friends. O EP apresentou duas novas músicas, Sorority Girls e Take My Drunkers Home. Também tinha uma versão acústica de All My Friends Say. Ele seguiu o EP com seu quarto single, Do E, em maio de 2009. O single se tornou extremamente popular e alcançou a segunda posição na parada Hot Country Songs. Em outubro de 2009, Bryan lançou seu segundo álbum, Do E, My Fin. O álbum é composto por seu single, Do E, e um cover de Apologize, Do E, One Republic. Ele seguiu com dois singles, Dren Isagudifin e Samuang Alcicoli ou Baby, ambos alcançando a primeira posição nas paradas de música country. Em 26 de fevereiro de 2010, Bryan lançou seu segundo EP, Spring Break 2, Longo Ver Edition, que apresentava três novas músicas, Wild Weekend, Cold Beer Drinker e I'm In Gover. Exatamente um ano após seu segundo EP, Bryan lançou seu terceiro EP, Spring Break 3 e It's a Short Fin, em 25 de fevereiro de 2011. O EP apresentou quatro novas músicas, a saber, In Love With The Girl, If You Ain't Here Topare, Short Fin e Love In A College Town. Em 14 de março de 2011, Bryan seguiu seu terceiro EP com seu sétimo single, Country Girl, Shake It For Me. Ele alcançou o número 4 nas paradas de música country e o número 22 na parada Billboard Hot 100. Ele lançou seu terceiro álbum de estúdio, Tailgates e Tannines, em agosto de 2011. O álbum alcançou o primeiro lugar na parada Top Country Albums e o segundo lugar na parada Billboard 200. Todos os seus três novos singles, e Don't Want This Night 20, Drunken You e Kiss Tomorrow Good Buy alcançaram as primeiras posições nas paradas de música country. Em março de 2012, Bryan lançou seu quarto EP, Spring Break, Spring Break 4, Sun Tan City. O app incluiu novas músicas, como Spring Break Up, Little Beat Later On e Shake The Sand. Em janeiro de 2013, Bryan anunciou seu primeiro álbum de compilação Spring Break. Heel Topare, que incluía 14 músicas, das quais apenas duas eram faixas novas. O resto 12 eram de seus EPS anteriores de Spring Break. O álbum alcançou o primeiro lugar nas paradas Billboard Top Country Albums e Billboard 200, tornando-se o primeiro álbum de sua carreira a chegar ao topo da parada de álbuns de todos os gêneros. Em agosto de 2013, Bryan lançou seu quarto álbum de estúdio Crash My Party. Sua faixa título alcançou o primeiro lugar na parada Country Airplay em julho de 2013. Seu segundo single Tad's My Kind of Night alcançou o primeiro lugar na parada Hot Country Songs e o segundo lugar na parada Country Airplay. Seus terceiro e quarto singles Drink a Beer e Play It Again repetiram o grande sucesso de seus antecessores e alcançaram o primeiro lugar em ambas as paradas. Ele então os seguiu com o quinto e sexto singles igualmente bem-sucedidos, That Is How We Roll e ECU, respectivamente. Em março de 2014, Bryan lançou seu sexto EP, Spring Break 6, Like We Ain't Ever. Ele seguiu com seu último EP, Spring Break, Spring Break. Checking Out, lançado em março de 2015. O EP incluiu seis faixas do EP do ano anterior e cinco faixas originais. Em maio de 2015, Bryan lançou seu quinto álbum de estúdio, Kill The Lights. O álbum superou o Compton de Dr. Dre para estrear no número 1 na parada Billboard 200. Todos os seis singles do álbum alcançaram as primeiras posições na parada Billboard Country Airplay, tornando Bryan o primeiro artista nos 27 anos de história da parada a alcançar seis singles número 1 em 1 álbum. Em 2016, Bryan se tornou um dos 30 artistas a apresentar a Forever Country, uma faixa de mash-up de Take Me Home, Country Roads, On The Road Again e You Will Always Love You. Em fevereiro de 2017, Luke Bryan cantou o hino nacional no Super Bowl e no NRG Estádio, em Houston, Texas. Seu sexto álbum, What Makes You Country, foi lançado em 8 de dezembro de 2017. Em 2019, Bryan apareceu como juiz no American Idol junto com Katy Perry e Lionel Richie. No mesmo ano, ele também lançou seu álbum Knockin' Boots. A ascensão meteórica na carreira de Luke Bryan começou com seu terceiro álbum de estúdio, Tailgates e Tanlines, lançado em 2011. O álbum alcançou o primeiro lugar na parada Top Country Albums e o segundo lugar na...